Olá, tudo bem com você? Claudio Reus aqui falando. Seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje eu vou mostrar para você como que você pode instalar um programa quando você baixa da internet no Linux ou você tem um programa .run, que muitas vezes você tem quatro formas de instalar programas no Linux, até mais. Mas um dos principais é quando você tem um executável, um arquivo que vem da internet, que você baixou e quer para a instalação. Por que eu estou falando isso? Eu estava aqui com uma aplicação e ele deu esse erro. Por exemplo, aqui, está vendo? Que é um erro de um codec que pediu para que eu instalasse o drive da NVIDIA. O que eu fiz nesse caso? Eu simplesmente baixei do site original. Cadê o site original deles? Aqui, olha só. Eu entrei no site deles e baixei esse arquivo. E esse arquivo é um arquivo .run. Ele está aqui, olha. Eu movi ele, mas é um arquivo .run. Como que eu passo para executar um arquivo .run? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí se isso é um vídeo para você. Nesse caso, eu não estou simplesmente ensinando como resolver esse problema que aconteceu comigo aqui. Não é o motivo, é esse. É aprender a instalar um programa. Existem jogos, M programas que às vezes não vem .deb, .rpm ou está na loja, sua distribuição Linux. Mas você precisa executar alguns arquivos com .run. E como é que você faz isso? Primeiro, questão de segurança do Windows, do Linux, quer dizer o Windows, lembrando o Windows aqui, né? Você pode vir aqui. Eu coloquei esse arquivo na área de trabalho. Eu já deixei aqui na área de trabalho pronto, né? Para poder executar. Olha só, se eu vier aqui, "-ol", ele vai me mostrar o arquivo. E observa que ele já está com permissões totais aqui. Mas era uma coisa que eu queria fazer antes para vocês, tá? Então, olha só. Aqui eu já tinha dado o comando de execução, mas eu vou executar aqui no braço. Porque você tem permissões de arquivos do Linux, que ele te dá aqui, nesse caso aqui, mostrando que é um diretório e mostrando que é um arquivo. E você tem aqui as permissões do dono, as permissões do grupo e as permissões de outros. Então, esses números aqui formam uma sequência 1, 2 e 4, tomando os 3, dá 7, né? Então, vou executar o comando aqui, ó, chmod, ok? Para me alterar. E vou colocar aqui 665, 664, quer dizer, no arquivo NVIDIA. Observa, novamente, que é essa permissão, quando você baixa o arquivo da internet, ele vem exatamente com essa permissão, né? Apenas leitura e escrita para o dono, ok? Apenas leitura e escrita para outros e apenas leitura, desculpa, aqui falou o grupo, né? E apenas leitura para outros, que é a permissão, geralmente, da internet que você usa. Então, eu vou executar o comando novamente aqui, ó, chmod, eu quero colocar a permissão, eu vou dar permissão total, porque depois eu posso escolher esse arquivo. Então, muitas vezes, você baixa alguma coisa na internet igual esse arquivo aqui, e o pessoal pergunta, às vezes, ah, por que que o Linux é mais seguro que o Linux? Isso aqui é um executável, vamos colocar assim. Mas ele não é um executável, enquanto eu não autorizo ele para ser um executável, tá? Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que desexecutar o comando aqui, por exemplo, sudo, chmod, por exemplo. Mas como eu já me tornei um super usuário, um root, você vê esse símbolo aqui, ó, mostra que eu estou conectado como root, né? Aqui, ó, na máquina e não como um usuário comum, tá? Eu vou executar agora, eu vou modificar as permissões. Se eu pegar esse arquivo que eu baixei na internet aqui, e executá-lo, assim, abrir aqui a janela de programas aqui, área de trabalho, tá vendo aqui, clicar duas vezes nele, ele vai abrir, por exemplo, aqui, ó, olha só, milhares de linhas de código aqui, ó, até quando ele começa a trazer aqui uma série de comandos, deixa eu baixar aqui mais, ó, olha só. Aqui vocês podem iguais de máquina, né? Então, não é o caso, tá? Só para mostrar para vocês, tá bom? Salvar, não, só vai descartar. Então, se eu simplesmente baixar um arquivo que tem um conteúdo malicioso, eu não vou conseguir executá-lo, mesmo se eu quiser. Na área gráfica também eu posso vir, medir, olha as propriedades dele, tá vendo aqui, ó, executável como programa, se você quiser isso aqui, olha só a diferença, opa, mandei executável como programa, cliquei duas vezes. Não adianta nada, não adianta nada, ele continua abrindo aqui o arquivo com texto, tá? Então, olha só, eu vou vir agora no terminal, novamente, e vou dar um ls-liar, que eu não fiz isso aqui, né? Só para ver a permissão dele. Observe que agora, lá na parte gráfica, eu acrescentei, eu ativei o recurso de execução, olha só, aqui na anteriormente, ele não tinha, porque quando eu dei esse comando aqui anteriormente, ó, é, aqui, ele estava mostrando que não tinha essas permissões. Compara esse tipo de permissão com esse tipo de permissão. Olha o que foi acrescentado aqui, o x, o x e o x. Para outros, para o grupo e para o usuário proprietário do arquivo. Eu vou voltar lá e vou nessa aqui, ó, aqui, novamente, e vou tirar essa permissão. Você poderia tirar por lá também, tá? Estou mostrando as duas formas aqui. Verdade, vou tirar a permissão, eles só tem, ok, permissões de leitura escrita aqui. E aqui eu posso alterar também, se eu quiser, eu, outros grupos e qualquer pessoa, né? Um grupo ou outras pessoas. Vai deixar assim, igual tá. Como é debaixo da internet. Então, eu vou dar aqui, novamente, ó lá, ele está em permissões de escrita. Eu posso, simplesmente, executar o comando aqui. Geralmente, você vai precisar usar o sudo, né? Se algumas distribuições, é, derivadas do Debian, né? Então, outras distribuições podem ser diferentes. Então, eu vou desexecutar aqui o sudo. chmod, né, pra poder alterar. Eu posso, simplesmente, acrescentar, né, mais x. Posso acrescentar uma forma de colocar isso, mais x. E o nome do arquivo é NVIDIA. Eu estou adicionando permissões de escrita. Agora, eu vou, é, aqui no alias menos, olha só, ele colocou permissão de escrita ali. E se eu quiser tirar a permissão de escrita, eu venho aqui, simplesmente, e coloco menos permissão de escrita. Cerro, tirou, permissão de escrita. Dessa forma, se eu executar o comando, mesmo, mesmo, eu, como root aqui, olha, estou com o usuário super usuário, você colocar aqui, ponto, barra, NVIDIA, 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 NVIDIA. Olha só. Ele vai executar a aplicação para mim. Isso, senhores, é, aqui está dando uma mensagem aqui sobre eu utilizar uma ferramenta, né, para poder acrescentar um módulo no Kernio, que é protegido, etc, etc. O importante nesse vídeo é mostrar como executar, eu poderia baixar outros arquivos, ponto, é, ponto, run aqui, para vocês poderem ver, mas é a mesma. Agora aqui vai depender do que esse ponto run vai te trazer. Nesse caso eu trouxe essa tela, daqui eu vou para frente, posso instalar, abortar a instalação, ponto, etc. Nesse caso eu vou abortar, eu não vou cuidar da continuidade, mas o importante é que você entender como que funciona esse processo de instalação quando você recebe ou baixa um arquivo ponto run. E às vezes você não tem uma área gráfica, por exemplo, na gestão de servidor para poder fazer isso, você tem que executar literalmente no ambiente de terminal, ok? Eu estou abortando aqui, saí do sistema, fechei, senhores, é isso, espero que essa videoaula tenha utilidade para você, pelo menos você está aprendendo um pouquinho sobre segurança de sistemas operacionais, Linux, viu a diferença como que realmente você executa um, baixa um programa e executa, não basta você baixar e dar o comando, muita gente faz isso. Quando eu estava dando aula na faculdade sobre sistemas operacionais livres, muitos alunos ficavam presos, baixavam, professor, estou dando o comando ponto run aqui, ponto barra e não executa o comando. Como é que eu faço? Eu tenho que transformar aquele arquivo no arquivo executado também primeiro. Então, é isso, se inscreva lá no canal, nesse canal, né, dê o seu like aí, passa comentário, você utiliza sistemas operacionais Linux, você utiliza Windows, isso foi útil para você também, indica para outras pessoas aprenderem um pouquinho também. E vou colocar cada vez mais conteúdo sobre o Linux e também vou fazer um curso sobre administrações de servidores, administrações de ambientes like Unix, que hoje você usa muito em empresas como Amazon ou Google Cloud, né, ou IBM, essas soluções todas você acaba tendo que executar algumas coisas no terminal. não, tem que perder esse meio terminal, porque muitos aplicativos são transformados em micro serviços que você vai usar em containers, né, vamos colocar aqui, é um tipo, né, de soluções em nuvem que você realmente vai precisar rodar, estartar, parar, alocar, etc, etc, tá bom? Mas é isso, um forte abraço para você, Claudio Rios está falando, até o próximo vídeo, valeu, até mais. E aí